Música Oi gente! Tô chique, tô com duas câmeras O vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem Como vocês estão gostando muito, eu tô assim Pensando em mais vídeos de maquiagem pra trazer pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar uma preparação de pele Usando produtos muito baratinhos Gente, a maioria são da Ruby Rose Na verdade eu acho que todos são Daí eu quis testar junto com vocês Ah, e eu vou mostrar pra vocês como usar corretivo colorido Corretivo verde, corretivo lilás, corretivo amarelo Que muita gente tem dúvida, né Então pra fugir do corretivo normal Eu quis ser a diferentona e usei corretivo colorido Eu achei que ficou a pele perfeita pra vídeo Foto que é mais pesada E anula também as imperfeições da pele, né Olheiras, vermelhidões, enfim Então é isso, chega de blá 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 aqui no início E vamos logo Então vamos lá, essa sou eu totalmente de cara limpa E pra quem tem muita espinha e muita olheira Essa preparação de pele é perfeita porque esconde tudo Antes de tudo eu aplico o Primer Studio Perfect da Ruby Rose Ele promete definição perfeita e 100% de suavização das imperfeições Na hora que eu ia aplicando ele eu achei que ele tinha uma textura bem boa assim de aplicar, sabe Bem gostosa de aplicar E ele não deixou a minha pele nem um pouco oleosa E eu sinto que a maquiagem durou bem o restante do dia, sabe Eu começo com corretivo amarelo na região das olheiras Pra quem não entende é o seguinte O amarelo é a cor oposta do roxo Então o corretivo amarelo corrige as regiões mais arrocheadas do nosso rosto Depois eu vim com o corretivo verde e fui aplicando nas regiões mais avermelhadas Porque o verde é a cor oposta do vermelho O corretivo lilás serve pra neutralizar hematomas mais esverdeados Manchas no tom marrom, sardas, imperfeições amareladas Eu usei ele na pálpebra móvel pra dar uma iluminada e neutralizada Eu curti muito esses corretivos coloridos da Ruby Rose Sério, eles são bem sequinhos e firmes Depois eu vim com a base mate da Ruby Rose Essa daí é a nova fórmula Eu uso a cor L4 e de primeira parece que vai ficar muito clara Mas depois ela vai se oxidando na minha pele E eu também vou usar um corretivo mais escuro e pó pra ajustar depois, ok? Quando você usa corretivo colorido É importante que a base venha depois do corretivo Assim você vai realmente cobrir e neutralizar todas as suas manchinhas Enquanto a base vai secando e ficando mate no meu rosto Eu vou corrigindo as sobrancelhas Eu usei essa paletinha também da Ruby Rose Eu apliquei o gelzinho fixador antes E depois eu vim com esse tom de marrom pra corrigir Já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como fazer e corrigir as sobrancelhas em casa Eu vou deixar ele aí no card pra vocês Agora eu vou recortar as minhas sobrancelhas Eu usei o corretivo Naked Skin da Ruby Rose na cor L2 Bem clarinho pra dar um efeito bonito nas sobrancelhas Eu usei um pincel bem enchatado e firme e fui recortando a sobrancelha Depois eu vim com o corretivo Naked Skin na cor L15 Mais escurinho E eu fui fazendo o contorno do meu rosto Pra esfumar esse contorno eu usei um pincel Dual Fiber bem levinho E aí eu aplico o corretivo nas maçãs E eu vou contornando todo o rosto Nas laterais, na testa, no nariz, ali no queixo E pra finalizar eu peguei a paleta de pó facial da Ruby Rose E fui aplicando um pouquinho do pó no rosto Pra dar uma suavizada no contorno Pra escurecer um pouquinho o tom da base Gente, sinceramente eu achei a base O escurretivo super mate Eu acho que deu pra vocês perceberem no vídeo Eu amei E depois eu finalizei a maquiagem com um marronzinho no côncavo Cílios postiços E um batom E aí gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu confesso que eu amei o resultado final De verdade, assim, me surpreendeu Mesmo E se vocês quiserem mais vídeos assim De maquiagem, testando produto baratinho Ou até mesmo resenha de alguma coisa Então se vocês quiserem mais vídeos assim Me contem aqui nos comentários E cliquem muito em gostei pra eu saber, tá bom? E eu também vou deixar a playlist de vídeos de maquiagem Aqui no card pra vocês Pra vocês assistirem os outros Se inscrevam aqui no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos E é isso, um beijo E tchau! Tchau, gente, tchau Tchau com muitas câmeras Tchau, tchau